Ronaldo Rodrigues tem 34 anos e está passando por momentos de muita dificuldade. O problema de saúde dele é sério. Ele é portador da doença de Crohn, que é uma doença intestinal inflamatória crônica, que afeta o revestimento do trato digestivo. Ele vem sentindo dores abdominais desde 2010, mas só em 2015 teve o diagnóstico da doença. Os primeiros sintomas foram umas cólicas no abdômen. Em questão de 10, 15 minutos, parava. Demorou oito meses para doer de novo. Aí mora no sítio, foi dando assim. Aí quando foi em 2013, não demorava oito meses mais. Era 60, 60 dias. Aí eu comecei a fazer exame, ultrassom, endoscopia, todo tipo de exame. Aí não estava dando nada e não parava de doer também não. Aí eu fiz uma endoscopia uma vez e deu gastrite leve. Eles falaram que era gastrite. Eu tratei, 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 mas não... Aí eu fiz outro exame, não tinha mais gastrite, mas na dor não parava. Aí só internada, aí eles falaram que era alergia à lactose também. Fiquei 60 dias fazendo tratamento. Aí eu fui lá para o João Paulo, fiz um exame lá, tinha dado doença de Crohn. A doença tem tratamento, mas aqui de Paraná ele não conseguiu muitas informações sobre ela. Fez três cirurgias e não teve melhoras. Ele está indo para o estado do Paraná em busca de médicos especializados. A gente vai no hospital, só dá um soro com dipirona e busca o pão e manda embora. Para ir para casa tomar o remédio. Aí como essa bactéria diz que é crônica, não cessa assim tomando esses remédios. Tem que ficar acompanhando direto um gastro. No mínimo, todo mês tem que passar num gastro. Aí no hospital do governo não tem gastro. Manda esses clínicos gerais, só sabe falar que ele está com virose, com dengue. Aí fica difícil. Ele reside na zona rural de Presidente Médici. A família se reuniu para comprar a passagem de ônibus. Mas ele não tem condições de arcar com os custos do tratamento. Que nem ao menos sabe ainda quanto vai ficar. É preciso pagar médicos particulares, exames de alto custo e medicamentos. Sem condições financeiras, ele pede ajuda para a população de Diparaná. Só da passagem, um pouquinho para se virar lá uns dias lá. Aí é só Deus, né? Hoje, nesse momento, qualquer valor que o pessoal puder colaborar com você é bem-vindo? Com certeza. Qualquer valor que puder ajudar, eu agradeço muito. Como ele já está de passagem marcada, a população que se solidarizar com a causa pode depositar ajuda financeira nesta conta bancária. Banco Bradesco, agência 1083, dígito 9, conta 5258, dígito 2. Beneficiário, Ronaldo Rodrigues dos Santos. Ou, para mais informações, entrar em contato pelos telefones 699-9935-5630, whatsapp, ou 9299-7847. E falar com Franciele. O que foi? O que foi?